Olá Moçambique, bom dia, boa tarde, boa noite, seja como for, sintam-se para nós cumprimentados. Somos a Baluar TV, o canal que leva a informação, o canal que leva o entretenimento mais perto do nosso amigo internauta. E hoje não trocamos de prato, chegamos à casa do nosso amigo internauta para levar o programa Reações Culturais. Depois de algumas semanas eu sei, por conta da nossa demanda como canal, decidimos hoje reservar um dia extremamente especial para levar para o nosso amigo internauta mais uma edição desde que saiu o nosso programa Reações Culturais. E para começar, teremos hoje um trato extremamente quente. Convidamos um artista que dispensa qualquer tipo de apresentações, esse que desde já irá se apresentar e invadir a tela do nosso amigo internauta. Boa tarde, seja bem-vindo, diga seu nome e saúde aos nossos amigos internautas. Muito boa tarde a todos os telespectadores que estão aí a curtir o Rapper XP, a Baluar TV. Portanto, é isto, cá estou hoje para apresentar o meu trabalho como o rei, o rei de Nakala, o melhor rapper de Nakala, sem existir outro, é falso. Portanto, é mais ou menos isso, vamos fazer acontecer, é só ficarem atentos, não pulho o vídeo, é tudo nosso. Yes, yes, Nakala é repleto de muitos undergrows, punchlineiros, entre outros. Por que é que o KingXP diz que é o rei do hip-hop ao nível de Nakala Porto? Portanto, assim, desde em que comecei a ter aquelas parcerias com alguns rappers, alguns músicos de Nakala, não achei, tipo, que eu poderia temer. Estão a ver? Não vi alguém que tinha as coisas no lugar, porque, de verdade, tem música que as pessoas fazem por emoção, e tem pessoas que fazem porque sabem o que estão a fazer. Ou, tem algumas pessoas que fazem porque estão a seguir alguém que faz aquilo. Portanto, comigo é diferente, eu faço porque eu nem sigo aquilo. E há, por que rap, não há outro estilo de música? Por que que fazes apenas o hip-hop ou o rap? Eu não, eu me identifico mais como um rapper, porque é o que eu mais faço. Mas, eu sou um músico universal. Ok. Sou um músico universal. Sei que zomba, estou lá. Ok. Sei, sei lá, qualquer tipo de estilo, eu estou lá. Mas, me identifico mais na parte do rap. E há quanto tempo está já na música, concretamente, rap? Desde 2014. Eu, tipo, desde criança gostei da música, só que era antes de ter aquela oportunidade de aparecer nos estúdios e tal. Então, desde 2014, primeira vez que entrei no estúdio, tive a oportunidade de gravar e lançar a primeira música. Ok. E, neste momento, já tem quantas músicas no mercado? Ah, isso é impossível dizer. São várias músicas, várias, várias, várias músicas que mesmo não consigo ver. Ok. E, já tem uma EP, um álbum? Tenho, tenho. Tenho várias EPs. Álbum ainda não lancei. Até que queria lançar, mas não foi possível. Ok. É, não foi possível, mas... Álbum já. Aliás, a EP. Já tem quantas EPs que já lançou e quais são os títulos das suas EPs que já estão no mercado? Tenho a primeira EP, que foi Sacrifício. A segunda foi Sangra, Papá. Ok. E a terceira foi... Foi É Tudo Nosso. Tudo Nosso. É, É Tudo Nosso. Por que Sacrifício? Sacrifício, por quê? Por que que dei logo o Sacrifício e logo o nome da primeira EP? Ok. Porque no início, eu fui um dos rappers que sofreu muito com aquilo, tipo, desprezo. Não sabe, aquilo de tu cantares ou rapares, as pessoas dizerem, não, tu não vais a nenhum sítio com isto. Ok. Então, eu me sacrifiquei e fiz muita coisa para chegar onde eu estou, para ser o que eu sou hoje e foi a razão de eu dar o nome e sacrifício à primeira EP. E por que Sangra, Sangra Papá, é isso? Sangra Papá, foi o nome da segunda EP, porque eu quando consegui ou quando as pessoas viram que de verdade eu sou uma pessoa com capacidade de fazer o que eu faço agora, eles, tipo, eu tinha aquilo de dizer que é pá, você ainda vai continuar a fazer, as suas ainda vão chorar, vão reclamar, então ainda vão sangrar, tá sabendo, né? Então, tipo, para eles, eu sou um pai do rap, exatamente, que ainda estou a fazer sangrar outros pais, tá sabendo, é que isso. Qual é mesmo a tua funda de inspiração na música rap ao nível do país, no rap nacional? Portanto, eu sou muito, me inspiro muito na vida que eu levo. Ok. Yeah. Yeah. Me inspiro mesmo na vida que eu levo e... Falando de um artista aqui, me dá mais força de eu continuar a fazer aquilo, é o prodígio. Ah, então, em Moçambique, isso nem é apenas Angola, ou...? Em Moçambique? Yeah. Eu era muito, muito, eu admirava muito, é muito estranho dizer isso, a Fleide. Ok. Conheces, né? Eu admirava muito ela, até que eu queria muito fazer um featurames com ela. Ok. Acabei mesmo por me encontrar com ela, porque nos encontramos num show em que tivemos na cidade de Teto. Nos conhecemos, tudo, acertamos. E aí foi uma cena, nasceu ao gosto, porque pra mim era uma das meninas em que... Você sabe, desistiu da ideia de fazer o feat com ela? Ou...? Não desisti. Ok. Ah... O beat vai sair. Ok. Já gravei minha parte, mandei pra ela. Ela vai fazer a parte dela. Yeah. Então, daqui a quanto tempo sai o vosso? E quando é que se realiza o teu grande sonho? Sabendo que já fez o beat e já tá aí? Yeah. Portanto, eu sou uma das pessoas que... Muitas pessoas quando fazem música comigo, se eu gravo primeiro... Yeah. É muito difícil a pessoa daqui pra aqui gravar. Ok. Porque acredita? Ah... Muitos artistas agora que estão no auge. Yeah. O que acontece? Eles quando fazem música com alguém, com... Vamos supor, nós assim. Yeah. Eles tipo... Nunca querem sair a perder. Porque eles querem fazer música. Tipo, eu quero mostrar esse puto que é puto. Yeah, yeah. Então, eu sou um dos putos que eu quero mostrar a esses Madodas. Que eu também... Você é o King. Exatamente. Você é o King. Senhoras e senhores, estamos em direto no seu canal de preferência. O canal que ama a cultura, o canal que valoriza a arte e o próprio artista. E o nosso convidado de hoje é nada mais e nada menos do que o King XP. Um rapper que diz que é naquela, se não, se calhar todo não pula, não existe ninguém. Ele é o One. Ele é o único. E já lançou três EP's e ao longo da nossa conversa iremos pedir para ele disponibilizar as plataformas na qual o nosso amigo internauta poderá ter a oportunidade de visitar. Eu sou Carlos Mateus, o MC deste programa. E estamos com o Canabank como cameraman e o diretor da edição do programa de hoje. Estou aqui com a camiseta da UCM e sou o embaixador desta marca. E quero convidar o amigo internauta que estiver interessado nesta camiseta, entrar em contato com a Paloar TV para ter acesso. Não estamos a promover aquilo que é a Universidade Católica de Moçambique, muito em particular o Núcleo dos Estudantes. Então, para quem está interessado numa camiseta como esta, aliás, neste momento o Núcleo dos Estudantes da UCM está a promover uma campanha de solidariedade para a escola primária do 1º e 2º grau de Mocone, para as crianças necessitadas. Por isso, quem puder ajudar com uma caneta, um caderno, um lápis, nós pedimos que entrem em contato com a Direção do Núcleo dos Estudantes da UCM para poder fazer parte dessa solidariedade. Nós, como a Paloar TV, estamos aqui também a dar o nosso suporte, a dar o nosso contributo nesta grande causa dos estudantes da Universidade Católica de Moçambique, extensão de Inacala Porto. E, para mais informação, como disse, vai entrar em contato, aliás, nós vamos passar os contactos aqui da Direção do Núcleo dos Estudantes da UCM para o amigo internauta se informar melhor para ter acesso à camiseta e também se calhar para poder apoiar nesta nobre causa de solidariedade para com os estudantes da escola primária 1º e 2º grau de Mocone, aqui em Inacala Porto. Voltando para a segunda parte da nossa conversa com o nosso artista King Xpé, como disse, é o melhor rapper. Faz e faz com muita amostria. Exato. Aqui na Paloar TV, nós colocámos em prática aquilo que nós melhor fazemos. Por isso, entregámos-te o Mike Cospi e rompe todos os músicos que raps e undergrounds ao nível de Inacala. O Mike é todo o teu Niga Cospi. Sim. Ok. Se meu destino é Mike, eu vou morrer no bufo. Até se for possível niggas menterem no palco. Meu nome é Xpé, pois dizem que sou fraco. Pois não falo com niggas que comem cospes no prato. Eu canto em todas as línguas, me chamam de língua rudo. Eu posso cantar até agradar um surdo. Disso não me engano, ei, pergunte no mudo. Falar mal de mim? Niggas, isso é um absurdo. Mano, já estou farto tu, tu falas o que é de mim. Cala a tua boca ou tu vais morrer aqui. Queres me derrubar, ei, ei, não vais conseguir. Eu já sou uma dode com palmos, já estou a te medir. Eu não sou bander, mas tu sabes que eu sou artista. E mesmo sem pita eu trago meus sete niggas. Não falo de ti mesmo se fores um presidente. Meu rap no peito bateu assim tão de repente. A caminho a frente, vejo niggas bem de frente. Puto odeado, conhecido por muita gente. Beber e fumar está muito longe da minha mente. Mano, evite sorrir se não queres perder o dente. Tchucamano, percaso a trocar o pano. Mas afinal de contas nos dois somos moçambicanos. Wow! Ficou aí também o drop. A gente também tenta um bocado. Parabéns, excelente. Mas também, se quiser entregar mais uma, queres entregar mais uma? Não há problema. Let's go! Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, estamos aqui conectados e a levar o programa Reações Culturais, aliás, com o nosso King Cispé, esse que está a levar para si. Muita amistria, muita música, muito entretenimento, muito hip hop, muito freestyle. Mas, como disse, como estamos com sede, vamos continuar mais uma faca, porque também o amigo internauta quer continuar a curtir e a sentir o programa Reações Culturais. Esse está a invadir a sua tela nessa sua tarde, manhã, noite de sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, seja como for. Mais um drop, Mike é do meu Deus. Muita gente dizia XP, ok. Yeah, yeah, yeah. Alguns diziam para mim, Yeah, alguns diziam para mim que tu não vai ser ninguém e agora rezam pedindo para ser igual também. Muitos manos tentaram, poucos são. Sem atitude no meu mundo, já não há revolução. Ei, sem sentimento já não tem mais coração. Aos 45 minutos, mano, fiquei sem opção. Yeah, 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 yeah. É assim, nós desafiamos o King XP e tem um rapper, já me esqueço de nome. Vou aqui tentar pesquisar o nome do rapper. Ele já esteve aqui, na verdade, no nosso programa uma vez e ele também disse que é Nakala, não existe mais, não existe ninguém. Rap Max, Rap Max. Já ouviste falar do Rap Max? Não. Rap Max é o desafio na próxima edição. Eu quero colocar o King XP aqui e o Rap Max. Rap Max é você que está aí a ouvir o programa. Eu desafio vocês dois para fazer um drop. Aceita o desafio? Aceito. Então, próxima edição do nosso programa vamos colocar aqui muita mestria dos dois raps. Estamos a sentir muito a qualidade do King XP e também conhecemos o Rap Max, que é um rapper de muita qualidade. Então, para animarmos o nosso programa na próxima edição do Reações Culturais, nós vamos querer juntar os dois raps para poderem fazer, trocar impressões aqui no canal da Baluarte TV. King, estamos no fim da nossa edição. Gostávamos de saber, as três EPs que já lançou, quais são as plataformas que o seu fã, aquele que não era seu fã, que a partir de hoje vai virar o seu fã, quais são as plataformas que deve usar para poder seguir os seus trabalhos e como lhe achar, contatos também para shows e outros. Portanto, para aqueles que quiserem curtir as três EPs do Rap XP, é só correr a YouTube, pesquisarem King XP Moz ou também podem pesquisar por Gang Music Moz, que é o nome do meu grupo. Facebook King XP, Instagram King XP Moz, vão encontrar tudo lá, curtir e não deixar também de curtir, é sempre curtir e partilhar os meus trabalhos, porque vocês vão gostar. Único rapper muito mau, único rapper que fez o rap de Nakala cair em espírito mau. Então, curtem, curtem o meu trabalho, ok? É tudo nosso, vamos fazer acontecer. Contactos para shows e... Para aqueles que quiserem me ver nos aniversário, casamento, batismo e tal, é só me contactarem pelo número 84 85 45 815, vou repetir 84 85 45 815. Obrigado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e muito obrigado pelo momento único que disponibilizamos aqui no canal, Baluar TV. E para o nosso amigo internauta, para quem não está inscrito no nosso canal, por favor, subscreva e ativa o sininho de notificações. Somos a Baluar TV, o canal que valoriza arte e o próprio artista. Por favor, subscreva, subscreva. Vamos terminar o nosso programa com mais um hit do nosso convidado. Aliás, por favor, não troque de canal, esteja aí conectado porque vamos sair com mais uma música do nosso amigo convidado. Música 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 Veja minha boca, lady, come se senti minha força? Então não disfarça, coloca forte